Meio dia e meia Meio dia e meia Então o certo é Meio dia e meia Tranquilão? E outra coisa, muito cuidado Quando você for falar essas horas São meio dia Isso não existe É metade do dia É meio dia e meia Ou são 12 horas e 30 minutos Um grande abraço Fui!